Abertura Vamos até a sua vida Abertura 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 E vez tudo que faltava louco e vem se piar eu vou estar E vez tudo que vem e tem mais escolhido que eu vouинаvar Eu não fico em vez novamente E vez tudo que vem eu não gostava, eu não sei gostar Abre o dedo a lábolo no guio, seja tudo o que aconteceu Pois a voz do seu coração, ele vê que se entira seu perdão Abre o dedo a lábolo no guio, seja tudo o que aconteceu De novo, pois a voz do seu coração é o que vem, É o que vem, é o que vem, é o que vem, é o que vem. Só vem, fica bem, é o que vem, é o que vem, é o que vem. Não sei se é a sua vida, ele já léga, fez no mar porque Acredito em que tem ferida, ele tem barco, deve ter nada a ver Sei que a nossa vida é antiga, que é muito certo, é bom reconhecer Mas não quero que você me diga, que o que puder, não é pra você Seja a falta, não dá pra ver, já que eu disse, tudo pode mudar Faz os pontos de risco, exerce o que eles, tudo me formava, eu compro o que eles Que era o amor dos pais, eu me deixo, eu me deixo, eu me deixo, eu me deixo Não vou reclamar, que se eu descobri, que eles não é a queda, eles Seja de tudo que eu não gostava, não sei gostar, eu vou A gente tava louco, eu me deixo, tudo que aconteceu Puxa a voz do seu coração, defende o seu pensão A gente tava louco, eu me deixo, tudo que aconteceu Puxa a voz do seu coração, aposente o seu pensão Ele não me deixo, tudo que aconteceu Seja de tudo que aconteceu, eu me deixo, tudo que aconteceu Puxa a voz do seu pensão Ah, por quê que você fez o seu pensão Eu me deixo, tudo que aconteceu Seja de tudo que aconteceu, eu me deixo, tudo que aconteceu Muito obrigado!